Foram 20 anos de casamento. Francisco e Rosaira Miranda da Silva moravam no bairro São Jorge, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Só que antes a estrutura era bem mais simples. Era feita de madeira pequena, foi derrubada, reconstruída, ainda em madeira, para que o casal pudesse morar nesse endereço. O casal que continuava cultivando um sonho, o de poder construir uma casa de material, uma casa mais confortável. E esse sonho está quase sendo realizado. É uma pena que a Rosaira não está aqui para compartilhar desse sonho. É uma pena. É o sonho dela, tudo o que ela queria. Daí, meu cunhado e minhas irmãs deram continuidade enquanto ela estava internada. E estamos aí tentando fazer o sonho dela ainda. O projeto era construir essa casa em 45 dias. 45 dias. Foi um verdadeiro mutirão da família. Isso. Eu tinha pegado férias para fazer a casa em 45 dias. No fim, vai para um ano já. Por que até agora a casa não foi concluída, Francisco? Porque não tem mais pressa. Acabou a minha pressa. A imagem de pai e filho no sofá define bem o que ainda estava para acontecer na vida dessa família. O menino cresceu com o sonho de ser policial civil. Aos 18 anos, o sonho se perdeu assim que sua mãe foi parar no hospital, vítima de um tiro na cabeça. Nove dias na UTI, na unidade de tratamento intensivo. E um ano de sofrimento pela morte de uma mulher inocente. O sonho dele de ser policial foi para a água abaixo. Não tem mais como. Era tudo que eu queria que ele fosse um policial. Mas até para mim acabou. Não quero mais que ele seja. Então, ele tem que procurar outro caminho. É... Eu sempre falei para ele Respeitar todo mundo Servir um bom menino O único filho com muita dor para ter ele Perder a mãe assim Não é fácil Kátia das Graças Belo Policial civil do Nucria A delegacia da criança e do adolescente É autora do disparo de pistola Fatal para uma copeira de 43 anos Ela estava incomodada com o barulho da festa de confraternização Onde estava a Rosaira Foi a senhora que efetou o disparo? Sim, doutor Fui eu que efetuei esse único disparo Por qual motivo a senhora não chamou a polícia no dia dos fatos? Primeiro, porque eu sou polícia A senhora não poderia acionar o 90 a polícia militar? Segundo, porque a polícia não vem A nossa co-irmã querida Que me perdoem, não sei se tem ali A nossa co-irmã querida Não é por má vontade deles de forma alguma Mas sim pela falta de condição Katia e o namorado usaram uma viatura descaracterizada Para dar a volta na quadra e pedir que o volume do som fosse abaixado Ela pediu que fosse abaixado o som E daí o homem que estava junto disse Bom, mas a gente não vai precisar vir até aqui, né? Então, tá resolvido Não vai precisar vir até aqui Aí o rapaz disse Não, tudo bem, eu vou avisar Em seguida, jogaram pedras em direção aos convidados Conforme essas imagens registradas por câmeras de segurança Katia também usou bombinhas Eu estava na intenção de fazer um barulho realmente Certo Mas levando em consideração que se tratava de uma festa Que o som estava alto A senhora acredita que esse barulho de bomba Seria o suficiente a chamar a atenção deles? É que assim, doutor Na realidade, como eles abaixavam e aumentavam o som Eu acreditei que A partir do momento que de repente eles abaixassem o som Ou no intervalo entre uma música e outra Esse barulho pudesse realmente assustá-los, digamos assim Até tomar uma atitude extrema Usar sua arma de trabalho Uma pistola .40 para dar um tiro Ela guarda a arma e vai dormir na casa do namorado No bairro Santa Felicidade No outro dia, é comunicada do resultado Uma mulher está entre a vida e a morte No hospital Cajuru, em Curitiba Peritos reproduzem a cena do crime Retornam para uma perícia complementar E mostram a trajetória possível A janela da casa da policial Homens da divisão de homicídios fazem varredura no terreno ao lado A procura da cápsula de pistola Delegado Fábio Amaro, nesse momento, saindo aqui da empresa Com um estojo Podemos afirmar o calibre desse estojo Tem a marca ali Podemos mostrar, delegado, por favor Diogo, vamos mostrar a imagem aqui, ó Do estojo Dá para mostrar certinho aqui .40 A policial Katia é transferida para o prédio da diretoria da Polícia Civil No centro de Curitiba Enquanto isso, o Ministério Público oferece denúncia O juiz Daniel Avelar, da primeira vara criminal Vai à casa de Katia A justiça aceita a denúncia Mas as qualificadoras, motivo fútil Sem chance de defesa à vítima E perigo comum que poderiam complicar a situação da policial Foram desconsideradas pelo juiz O caso Osaira está aqui no Tribunal de Justiça do Paraná Que deve julgar dois recursos já no início de 2018 Um do Ministério Público que pede a volta das qualificadoras Para que o crime não seja apenas um homicídio simples E o outro é um recurso da defesa da policial Katia Tem uma solicitação diferente Para que o crime seja culposo Ou seja, sem intenção de matar A nossa tese é que não houve intenção Nem se assumiu o risco De provocar um dano Uma morte Um ferimento Então, com isso, não havendo risco Não havendo intenção Não havendo nada Seria um homicídio culposo Se alguém tem que responder É a Secretaria de Segurança Talvez o Delegado-Geral Por dar armamento desqualificado para os policiais E não dar preparo para os policiais E não fazer os exames que eles precisam fazer Ela ficou irritada com um barulho Então, isso é motivo fútil Segundo Ela pega da janela de sua casa Numa visão privilegiada Sem que ninguém a visse do outro lado E faz esse disparo Impossibilitando qualquer defesa da vítima Terceiro Quando ela pega e faz o disparo De uma visão privilegiada Em direção à confraternização Isso resulta num perigo comum Kátia segue trabalhando No prédio da diretoria da Polícia Civil O filho de Rosaira Também trabalha para ajudar Seu Francisco Que é manobrista de uma academia Um ano depois Amigos e família protestam Tristeza, revolta O sonho do adolescente Criava com tanto carinho Mas ele amava esse bebido Morreu dessa forma Eu não acredito Eu não aceito Amigos e família Amigos e família Amigos e família